Fala galera do canal como prometido no último vídeo falei para vocês que a gente ia gravar um vídeo da Alexa muita gente se pergunta como é que faz se é difícil não é difícil gente hoje eu vou ensinar para vocês eu tenho aqui a minha em casa essa aqui é uma eco dot que ela é de terceira geração mas você pode ver por aí tem outros modelos vários modelos tem outros que tem até uma tela ela é maior que a eco estúdio meu sonho é comprar uma dessa mas ainda não deu mas essa aqui faz praticamente tudo diferente daquela que só vai mostrar as informações na tela então essa aqui é a eco dot 3 eu vou ensinar para vocês como é que a gente configura ela tá é uma caixinha super interessante aqui dá para você ouvir sua música é ouvir notícias diárias é uma caixa inteligente ela ela fica logada na internet então através da do site da Amazon você vai ter as informações de clima você vai pesquisar sobre diversos assuntos ela vai te responder então aqui ela sozinha ela não faz a função de ligar as lâmpadas não é necessário que você compre esses aparelhinhos aqui no caso esse aqui meu é da nova digital tá é um aparelho muito legal eu uso aqui em casa eu configuro as lâmpadas todas com ele então esse aparelhinho é muito bacana eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura também esse aparelho e como a gente cria as cenas depois as cenas já pronta tudinho você vai ver como é muito bacana muito legal de brincar então ela vem aqui ela ela não tem bateria tá ela é uma vem com uma fonte uma fonte de 15 watts e ela é bivolt ela opera tanto em 110 quanto 220 então aqui atrás dela se você observar tem a entrada da fonte e tem uma entrada de fone de ouvido se você quiser por exemplo conectar lá no som para ficar mais forte você pode conectar aqui aqui em cima você tem botão de volume mais volume menos tá botão de mutar porque aquela tem quatro microfones aqui que ela ouve a sua voz você pode mutar para ela não ouvir e aqui tem um botão de operação quando você aperta nesse botão de operação não necessariamente você precisa dizer como você vê por aí alexa tal coisa não você apertou nesse botão você já pode falar direto com ela tá bom eu vou conectar ela aqui ó para você ver vou conectar aqui eu tenho uma tomada que eu já fiz aqui pegar aqui vou conectar aqui ela na tomada tá olha ela acende essas luzes aqui você pode observar enquanto ela se conecta aqui no wi-fi eu vou te mostrar esse aparelhinho aqui que é o que vai trabalhar em conjunto com ela esse aparelho da nova digital ele tem aqui você vai observar quando você comprar a entrada que no caso a entrada de energia e a saída a saída de energia então é bem fácil de ligar aqui por exemplo eu vou ligar uma lâmpada eu ligo o positivo e o negativo né que são os dois cabos que iriam para lâmpada e aqui a saída como vai para lâmpada eu vou te explicar aqui melhor eu já preparei isso aqui para facilitar a nossa vida linha aqui no caso olha eu tenho uma entrada aqui eu vou conectar essa ponta aqui na entrada tá os dois aqui tem dois pinozinhos você pode observar aqui dois pinozinhos para entrada vou apertar aqui para não sair deixa enrolar direitinho que eles são muito próximo você tem que observar isso aqui para que não ocorra de um fio pegar na outra parte aqui tá entrada e aqui na saída a lâmpada então aqui eu vou torcer aqui conectar aqui e o outro conectar aqui pronto feito isso aqui ó você pode operar aqui poderia ser aqui eu tô usando uma lâmpada mas eu quero ligar um ventilador eu tiro esse bocal daqui conecto no ventilador ah eu quero ligar uma geladeira geladeira eu tiro esse bocal daqui conecto numa geladeira a função vai ser entrar energia aqui tem um wi-fi né que vai ser ligado no wi-fi e daqui alexa vai conversar com ele vai mandar os comandos para cá então aqui o que eu tenho para te dizer de antemão é muito bom mas não deixa sua casa ficar sem internet senão você não vai ter como ligar a sua luz tá então não atrase a fatura da sua internet então tá aqui olha agora eu vou ligar aqui eu liguei aqui automaticamente ela já vai vir ligada aqui tem um botão de teste quando eu aperto aqui ele desligou a lâmpada agora o que eu vou fazer eu venho aqui para o meu celular agora a gente vai baixar primeiro de primeiro é o aplicativo da da alexa tá então se você é o usuário do android você vai entrar na play store eu no meu caso aqui eu vou entrar aqui na app store tá e vou digitar alexa alexa está aqui ó Amazon Alexa tá a mesma empresa que tem aquele site de e-commerce vou esperar baixar e agora depois de baixado você vem abrir é necessário que você tenha uma conta se você ainda não tem você pode criar aqui no caso tá perguntando se eu desejo usar o bluetooth porque ele vai querer conectar no caso da minha alexa daqui de casa eu digo ok tá aqui eu vou colocar o meu login e pronto galera uma vez feito o login lá tá aí vai me perguntar se sou eu no caso se for outra pessoa que pode também usar outra pessoa pode usar o mesmo é que o dot no caso para que alexa mas no caso sou eu vou apertar aqui eu vou apertar aqui eu já tenho meu padrão Celso Everton concordar e continuar concordei aqui espero abrir e pronto agora eu venho aqui ó depois e pronto se tem outro membro da família aperto aqui quero configurar mais tarde fazendo aqui que tá pronto então eu venho aqui ele já me dá essa tela aqui tá e por aqui daqui a pouco a gente vai primeiro configurar o outro aplicativo que vai conversar com esse aqui e depois eu te ensino a fazer as cenas criar todinho modificar o nome colocar o nome de cada cômodo que você quer colocar o celular lâmpada o e4 ventilador mas aqui tá completo tá você já sabe já tem o login já tem a senha no celular que a gente vai fazer a gente vai baixar o aplicativo conforme o aparelho que você comprou no meu caso aqui ele é da Nova Digital o aplicativo que ele tá mandando baixar é o Smart Live se você é usuário do iOS você vai entrar na Apple Store se você é usuário do Android você vai pesquisar na Play Store no meu caso aqui como é a App Store eu vou abrir aqui App Store tá e vou colocar Smart Smart Life apareceu aqui Smart Live tá então a gente vai fazer o download dele vou apertar aqui para fazer o download então agora depois de baixar tá você vai abrir aqui aplicativo é necessário que você crie uma conta aceita tá faça login no caso eu já tenho uma conta eu vou só adicionar uma conta que eu já tenho tá aqui Brasil que ele vai pedir por favor insira o número da conta vou colocar aqui galera agora uma vez você já conectado no caso aqui eu tenho vários dispositivos aqui que você pode observar porque eu já loguei na minha conta mas nesse caso como a gente tá no aparelho novo que a gente vai fazer agora depois de ter baixado os aplicativos tá o que a gente vai fazer a gente vai interligar os dois como faz isso a gente vai vir aqui no aplicativo Smart Life que aplicativo do nosso aparelhinho e aqui no aplicativo você vai vir bem aqui ó aqui onde tá o o nomezinho aqui vem aqui e aqui tem serviço de terceiros tá aqui em serviço de terceiro você pode observar que já tem aqui ó tem alexa tem google assistente que você pode configurar Smart Team que outros aplicativos mas o que a gente vai configurar é o alexa tá então alexa aqui ó quando você abrir aqui vai aparecer para você colocar a senha que você cadastrou na alexa e você coloca a senha e automaticamente ele vai vincular o seu Smart Life no aplicativo alexa depois de ter feito isso qualquer aparelho da nova digital de um de um outro dispositivo que usa esse mesmo aplicativo ele já vai estar vinculado junto a alexa tá bom então é isso que acontece um já o dispositivo ligado aqui tá aí que a gente vai fazer eu tenho aqui eu apenas fez isso olha tirei aqui para você ver vou ligar ele na tomada de padrão de fábrica ele já fica ligado se eu pressionar esse botão preto aqui ó ele vai desligar isso é um botão de teste então que eu vou fazer vou pressionar vou segurar ele por uns cinco segundos ele vai piscar e vai piscar o LED aqui ó o LED azul então isso quer dizer que ele tá no modo de pareamento agora eu venho no celular lá no aplicativo Smart Life vou entrar vou apertar em adicionar dispositivo deixa eu ligar essa luz aqui adicionar dispositivo aí vem aqui engenharia elétrica tá bem aqui ó engenharia elétrica tá vendo aqui aqui ó aí eu venho em disjuntor disjuntor tá que módulo interruptor disjuntor tá eu venho nessa primeira opção que ele é Bluetooth Wi-Fi aperta aqui ele vai me perguntar para mim reiniciar o dispositivo já reiniciei vou em próximo tá perguntando se a luz tá piscando ou se ela tá pulsando aqui ela tá pulsando tá eu venho aí vai me pedir para mim adicionar a minha senha do Wi-Fi não é a senha do aplicativo é a senha do Wi-Fi preferencialmente esse meu aparelho aqui ele se conecta em 2.4 G geralmente os aparelhos vêm em 2.4 eles não primam em colocar em 5G porque vai se tornar mais caro e nem todo mundo tem acesso então aqui eu tô configurado na mesma rede tá em 2.4 já coloquei assim eu vou apertar em próximo agora ele vai pesquisar o aparelho já que o aparelho tá em modo de operação piscando agora é só aguardar que ele vai fazer uma varredura via Bluetooth vai pesquisar o aparelho vai encontrar o aparelho vai colocar a senha do Wi-Fi nele e já vai adicionar na rede então é só aguardar viu que ela piscou então quer dizer que ele já encontrou quando ele encontrar como já tá pareado com a a Alexa presta atenção que vai acontecer eu encontrei interruptor relé Wi-Fi 6 na SKU Smart Life você pode controlá-lo dizendo liga o dispositivo interruptor relé Wi-Fi 6 agora que ele já achou o dispositivo a gente vem aqui no nosso programa Smart Life tá aqui tá ele ficou com o nome de interruptor relé Wi-Fi 6 que a gente faz clica nele vem aqui alterar a gente vem e altera o nome posso colocar aqui o nome que eu quiser se você vai ligar o ventilador coloca o ventilador porque aí na hora de você dar o comando para Alexa ela já vai reconhecer aqui eu vou colocar a mente criativa que é o nome do nosso canal confirmar automaticamente já tá aqui o nome mente criativa bom então eu quando der um comando Alexa ligue mente criativa tudo bem entendeu apósito ainda estou aprendendo sobre o clube ele está conectado a uma luz sim obrigada agora você pode usar o clube como o resto das luzes entendeu então agora tá configurado eu posso colocar outro nome mas como coloquei esse Alexa desligue mente criativa tudo bem viu aí agora quando você tirar daqui eu vou tirar daqui vai perder configuração não ele já tá configurado ele só vai perder a configuração se no caso de você trocar a senha do Wi-Fi porque quando ele conectar você conectar na energia o que ele vai fazer ele vai pegar e vai se conectar no seu Wi-Fi que você já salvou aqui tá armazenado aqui a senha nele então se você trocar a senha do Wi-Fi automaticamente você vai ter que fazer esse processo de vir restaurar ele e configurar de novo a senha do Wi-Fi tá bom então aqui você pode colocar o ventilador pode colocar uma desde que não ultrapasse as especificações técnicas deles que aqui no caso ele tem amperagem máxima na saída de 10 ampere 10 ampere é muito é muita corrente elétrica então dá para te colocar muita coisa coisas básicas como ventilador televisão isso vai normal já você deve pensar se você for colocar um ar-condicionado maior aí vai puxar um pouco mais de energia você tem que levar em conta a amperagem tá bom então agora o que a gente vai fazer eu vou te ensinar lá no aplicativo a gente vai voltar lá para o aplicativo Alexa tá bom e aqui a gente vai configurar ele para adicionar uma rotina o que são as rotinas por exemplo a eu que essa minha lâmpada eu quero deixar lá fora sempre lembre que isso aqui não pode pegar chuva mas você a lâmpada você pode colocar fora aí eu quero que ela ligue 6 da 6 da manhã e só vai ligar 6 da tarde quando o sol já ela estiver se pondo ela pode fazer isso você pode configurar tranquilo ah eu quero criar uma rotina que quando eu sair por exemplo aqui em casa eu tenho uma rotina se eu chegar se eu sair de casa eu posso dizer Alexa boa noite tudo bem o que ela vai fazer Alexa ligue a luz da cozinha tudo bem Alexa ligue a luz da sala de jantar ela tá tudo bem isso aqui eu só liguei para você para gente não ficar no escuro mas você pode observar que eu criei uma rotina para ela então toda vez que eu disser para lá boa noite que que eu faço ela desliga as luzes internas e deixa apenas luz externa ligada que a luz que eu preciso para quando tiver noite clarear a frente da casa então isso você pode configurar de todas as formas como você vai fazer você vem aqui mas tá aqui é lá olha aqui tem listas no caso essa lista que você pode adicionar fazer uma lista de compra por exemplo Alexa Alexa coloque leite na minha lista de compras adicionei leite a sua lista de compras viu então pelo aplicativo você vai chegar aqui e vai ver a lista de a lista de compra tá lá o que você precisa comprar durante na sua compra aqui eu venho em rotinas tá rotinas aqui eu já tenho as minhas rotinas salvas que a Alexa bom dia Alex pôr do sol então o que que ela vai fazer ao pôr do sol por exemplo aqui em Alexa boa noite em Alexa boa noite que ela vai fazer ela tem a resposta para sua pergunta pode ser boa noite cancelar vou deixar ela muda aqui para ela não ficar me ouvindo então o que ela tem que fazer aqui olha eu posso adicionar uma ação por exemplo eu adiciono aqui o que eu quero adicionar são é de casa inteligente sim o que é da casa inteligente são as luzes qual eu quero adicionar tá hoje tá uma barulheira aqui na cidade porque pessoal passaram no vestibular e aqui tem as luzes olha aqui no caso tem a luz que a gente acabou de criar mente criativa tá vou adicionar ela avançar o que eu quero que ela faça quando eu disser boa noite que ela fique ativada ou desativada eu posso desativar ou ativar ela vou deixar ela ativada por exemplo tá então aqui ela já ela já veio para cá tá mente criativa e toda vez que eu disser boa noite ela vai estar ativada entendeu então pode configurar ela para ela ficar externa quando isso é boa noite ela vai desligar a luz interna da casa e vai ligar então isso você pode criar inúmeras rotinas a alexa ela é uma caixa inteligente claro então você pode alexa irá chover hoje a previsão é de chuva em torno da 5 15 pm alexa qual significado do nome celso celso significa alto elevado sublime então gente é isso é bem simples parece um pouco complicado é longo porque tem umas etapas mas se você seguir certinho você vai conseguir então espero que você tenha gostado do vídeo do nosso canal esse vídeo deu um trabalhão para fazer então eu peço que você nos retribua se inscrevendo no canal tem muita coisa boa para acontecer que você deixe seu like e no próximo vídeo se você pode comentar embaixo que pode ser a sua sugestão que a gente vai fazer o próximo vídeo então comenta aí embaixo que você quer ver no canal que a gente vai atrás para fazer para você afinal esse canal é feito porque você assiste então através das suas ideias a gente vai construindo o nosso canal muito obrigado e até o próximo vídeo